E aí clã Geldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Subnautica, um jogo de sobrevivência aí no mar Sensacional, foi muito pedido aí pra gente, a gente teve três requisições Que é muito mais do que acima da média aí, nossa O Gustavo Lego pediu, o Hunter pediu e também o Alex Gamer Vou deixar o canal do Gustavo aí na descrição Então vamos lá, eu sei que é um jogo de sobrevivência e é bonito A gente pode ver aí pelo fundo Sobrevivência, Freedom Não, não vamos começar nem com Criativo nem Hardcore Vamos jogar sobrevivência, vamos ver quanto a gente aguenta Parece que a nave cai num mundo de água Deve ser isso O bicho está pegando Começou na correria O que é aquilo lá A gente injetou na horinha Eita Com certeza a gente já começa no desacerto Vixe Está pegando fogo Tranquilo A gente apagou o incêndio Tudo funciona na base da pancada Demorou bastante pra carregar o jogo Quase um minuto Imagina aí nos computadores Mais sofridos Como isso aqui não deve ser Legal O que a gente tem aqui Kit médico? Opa O que é que faz pra usar? Opa Que bom O que deve ser o bagulho de craftar, né? Itens E o que mais temos aqui? Rádio danificado Não temos como arrumar Células solares Isso aqui não está bom, viu? Precisa da ferramenta de reparo A gente não tem nada A gente tem um extintor só A gente não está usando nada no corpo também Nossa, que legal Uma raiva voadora Bom Todo mundo morreu Que bom Igual na história do mexilhão feliz Não, mexilhão feio Que beleza, hein? Vamos A gente já conseguiu um ativement Vamos ver o que temos aqui Tem umas As caixas Pegamos um cogumelo Cara, esses barulhos Não está bom não, viu? Olha, pegamos uma Pegamos alguns bichos aí, ó Nossa, que difícil Pegamos três peixes diferentes Vamos entrar aí dentro Ver qual é que é Olha, fábrica A gente fabricar água Que legal O que mais? Dá pra cozinhar comida? Dá pra fazer comida Muito bom, hein? Muito bom, hein? Cara, que coisa Bladderfish A gente A gente tava com bastante fome Será que dá pra comer O que a gente tem aqui? Vamos ver a água A gente não tem sede Vamos Oh, que beleza A comida hidrata também Isso aqui pra que serve? Vamos ver Se a gente acha Uma serventia Pra esse negócio ácido Aparentemente A gente encheu Um inventório de burgaria Inventário Inventário de burgaria Vamos ver se a gente acha Minerais O que é que é esse aqui? Limestone Conseguimos Cobre Pegamos alguma coisa aí Pegamos mais um Um desses peixinhos Oxigênio O oxigênio Ele vai se esvaindo Tem que voltar Pra superfície Pra dar uma respirada Ali já tem uns Bichos mais enormes Eu não vou ali não Viu É fácil se perder no mar Isso aqui eu não consigo Não consigo pegar Eu acho que ele é grande demais Vamos ver se a gente acha Mais alguma bolinha Daqui Uma caverna Eita Tomou um dano É isso A gente tomou dano Temos um ovo alienígena Bicho oxigênio Tem que subir Acho que tem uns bichos que não estão muito alegres com a nossa presença Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Dá pra fazer mais água E ferramenta Dá pra fazer alguma coisa Flare A gente não conseguiu encontrar nada Dá pra fazer aqui Tipo uma faca Uma faca seria bom Tomar uma aguinha Isso Hidratar é sempre bom Ui que legal Ficou de noite Nossa que bonito Esse avatar aquático Olha só O que temos aqui Aventório cheio O que eu faço Vou jogar um pouco fora Eita O tamanho disso A gente precisa de uma arma urgente Tomamos uma dentada Rapaz É difícil Todo jogo de sobrevivência É difícil A gente tem dificuldade Mas beleza Vamos lá Vamos nadando Olha que bonito Os peixes voadores Olha A arma É um negócio de reparo E faca Acho que a gente precisa dos dois Será que a gente tem o suficiente? Acho que reparo é Emergencial Deu pra fazer a faca Tá bom E aí Como é que faz Pra reparar Uh Que beleza Ah Reparando o nosso O nosso pod Isso aqui ainda Tá arrebentado Vamos lá O som é sensacional Olha lá Tem uns bichos gigantes ali Vamos criar casa Com eles Certeza que a gente vai morrer Com certeza Ele solta uma toxina Ele devia ter adivinhado Vixe Aqui tem mais um monte de alga Ah Que bom Preciso disso aí Chega aí amigo Você é um bicho Que você morde Chega aí Você não gosta de morder? Inventário cheio Inventário cheio Inventário cheio Olha que legal Já dá pra fazer um tanque de oxigênio Já dá pra fazer Isso aqui é pra nadar mais rápido Pé de pato Acho que é pé de pato Fazer Isso Só fazer um Um cano também Bom Aqui ainda está em porcentagem Carregando Pelo menos a nossa base Está em dia A gente já tem aqui Oxigênio E pés de pato Ele também tem uma arma Tem já algumas coisas Produzidas Acho que a gente avançou bem A gente coletou também Um ovo alienígena Acho que faltou aí Só um filtro Mas só de a gente ter conseguido Fazer esse pouquinho Acho que já foi uma vitória Está lá a nossa base Arrebentada mesmo Talvez depois Conforme a gente vai estabilizando A gente chega até lá Acho que por um vídeo Assim Inicial Está bom Acho que está bom A gente vai encerrando por aqui Eu gostei Obrigado pela recomendação A gente vai jogar de novo Com certeza Não sei em que dia da semana Mas eventualmente A gente vai jogar Então fica assim Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente joga alguns jogos Sobrevivência de vez em quando Apesar da A maioria ser Metroidvania E alguns FPS Deixa um comentário Para a gente O que a gente fez de errado Com certeza A gente fez um monte de coisa errada Mas pelo menos A gente tem Uma barra de ferro Para saber para que serve Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Viva a amizade